Olá, seja bem-vindo ao canal Rio de Voluntas Brasil. Nós estamos aqui para convidar você a compreensão de como deve encarar as formações e as leituras dos escritos que nós lemos neste canal. Os escritos são plenamente católicos, da Igreja Católica Apostólica Romana. Principalmente nesses últimos tempos que nós tanto precisamos entender os acontecimentos que estão acontecendo em nossa igreja. Por isso nós queremos uma atenção especial para que você, ao entrar nos nossos vídeos, compreenda a tamanha seriedade com que nós levamos os interesses de Jesus e os pensamentos de Jesus. Aqui nós lemos e realmente penetramos profundamente nas dores de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos verdadeiramente uma intimidade com Ele e estamos buscando ajudar as pessoas que querem essa santidade de viver na vontade divina, ensinada por Deus, por Jesus Cristo, a serva de Deus, Luísa Picarreta, que foi acompanhada com muitos padres da Igreja Católica. E ela recebeu uma santidade, um dom para esses tempos muito importantes, que é o de viver na vontade divina, que é totalmente diferente do que a Igreja conheceu nesses dois mil anos. Não é seguir doutrina cegamente, regras cegamente, mas sim conhecer plenamente o coração de Jesus e obedecer os interesses de Deus para o aqui e agora, numa intimidade concreta, vivendo uma santidade que nunca existiu, só existiu na vida de Maria e de Jesus e da Luísa. Por isso nós estamos aqui ajudando as pessoas com vídeos longos, claro, explicando até mesmo as nossas vidas na divina vontade e na prática, trazendo o conhecimento aplicado na nossa vida. Por isso nós narramos acontecimentos, parábolas, circunstâncias, para que a pessoa tenha facilidade de penetrar e interessar da forma correta pelos escritos. Uma pessoa que está na vontade humana, que é a grande chave dessa santidade, é a pessoa renunciar à sua forma de pensar humano sem Deus, para si mesmo, visando somente o seu próprio bem pessoal. A pessoa que visa somente a sua própria salvação, a pessoa que visa somente a salvação da sua família, de poucas pessoas, ou somente dos católicos, essa pessoa está com o pensamento travado para o livro do céu, não consegue entender os escritos de Jesus. E aí quando vai ler, ela vê uma coisa superficial e não sai da santidade humana, que é uma santidade só pessoal. Ela precisa ir para a santidade divina, que é com o pensamento em Deus. E nós queremos ajudar você a chegar lá, subir mais alto e conseguir ver as coisas com os olhos de Deus. Para isso demora bastante o processo de glorificação da sua mente. E nós estamos aqui para você. para te servir, para te trazer essa graça. se você quiser contar conosco, é isso aí. Deus abençoe. um bom ouvinte para você. em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo, e tu me amas, dá-me um gole da vontade divina para a minha alma. Abençoa-me, mãe, para que eu possa fazer todas as minhas ações diante de vossos olhos maternais. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Vim de Espírito Santo, vim de por meio da poderosa intercessão, do Imaculado Coração de Maria, Vossa Amadíssima Esposa, e Nossa Mãe. Vim de Espírito Santo, vim de por meio da poderosa intercessão, do Imaculado Coração de Maria, Vossa Amadíssima Esposa, e Nossa Mãe. Vim de Espírito Santo, vim de por meio da poderosa intercessão, do Imaculado Coração de Maria, Vossa Amadíssima Esposa, e Nossa Mãe. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graça, e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Vem, Senhor, na tua divina vontade, dote a minha vontade humana por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dá-me a tua divina vontade, vem, divina vontade, nesta ação, que estou a fazer, e em todas as ações que farei durante este dia. Amém. Fiat. Folome 25, trecho 12, 8 de dezembro de 1921, Porque toda a criação festejou a concepção da soberana rainha, como a virgem espera em seus mares e suas filhas para torná-las rainhas. Verdadeiro nome da festa da Imaculada Conceição. Estava pensando, por que razão toda a criação exultou de alegria e festejou tanto a Imaculada Rainha na sua Imaculada Conceição? E meu sempre amável Jesus, movendo-se dentro de mim, disse-me, Minha filha, quero saber por quê? Porque a divina vontade teve o princípio de sua vida na criação celestial. Portanto, o princípio de todos os bens é em todas as criaturas. Não há bem que em minha divina vontade não comece, desça e acenda a sua fonte. Então, esta celestial menina, tendo começado sua vida no ofício divino, desde sua Imaculada Conceição e sendo ela a estirpe, a estirpe humana, com minha vontade adquiriu a vida divina e com sua humanidade possuía a origem humana. então teve o poder de unir o divino e o humano e deu a Deus o que o humano não lhe havia dado e negado qual era a sua vontade e deu aos homens o direito de poder ascender aos abraços de seu Criador. Ela uniu o humano com o divino, deu a Deus o que a humanidade até então não tinha dado e havia negado a ele que era a sua vontade própria que era a sua vontade e ela deu aos homens o direito de poder ascender aos abraços de seu Criador àqueles de boa vontade com o poder do nosso Fiat que tinha em seu poder atava a Deus e aos homens assim que toda a criação céu e terra e até o inferno sentiram na imaculada conceição desta virgem menina recém-nascida apenas no ser de sua mãe a força a força da ordem que ela punha em toda criação comia vontade e gemia com todos se abraçava com todos amava tudo e todos e todos a suspiravam amavam e se sentiam honrados de adorar nesta privilegiada criatura a divina vontade teve nela todo o seu curso seu perfeito curso sua perfeita liberdade como não deveria celebrar toda a criação porque até então o homem tinha sido a desordem entre todas as coisas criadas ninguém tinha tido a coragem o heroísmo de dizer ao seu criador não quero conhecer minha vontade entrego-a em dom quero por vida somente ter o querer divino em troca esta virgem santa doou sua vontade para viver da divina e por isso toda a criação sentiu a felicidade da ordem que por seu meio lhe vinha restituída e fizeram concorrência o céu o sol o mar e todos para honrar aquela que possuindo meu fiat dava o beijo da ordem a todas as coisas criadas e meu querer divino lhe punha na mão o cedro de rainha divina e lhe singia a fronte com a coroa de mando constituindo a imperatriz de todo o universo então eu me sentia como aniquilada em mim mesmo as longas privações de meu doce Jesus que me deixam como sem vida queimaram o pequeno átomo da minha existência o qual estando o qual estando continuamente exposto aos raios ardentes do sol do fiat divino sente-se secar todas as manias e enquanto seca não morre nem se consome então não só me senti oprimida como também desfeita e o meu doce Jesus como se me quisesse aliviar fazendo-se sentir dentro de mim dando-me um beijo disse-me minha filha coragem não te abatas quero que gozes tua sorte feliz porque meu querer divino te investe e te dardejando te tira todas as manias humanas e as transforma em manias de luz divina hoje é a festa da imaculada conceição mares de amor de beleza de potência e de felicidade transbordam da divindade sobre esta celestial criatura e o que impede as criaturas de entrar nesses mares é a vontade humana que impede as criaturas de entrar nesses mares nós o que fazemos uma vez permanece com o ato contínuo de fazer-se sempre sem cessar jamais na divindade a natureza dá sem que jamais termine o ato então estes mares estão transbordando ainda e a rainha mãe espera suas filhas para fazê-las viver nestes mares para convertê-las em tantas pequenas rainhas mas está proibida a entrada da vontade humana não não há lugar para ela e só por ter acesso e só pode ter acesso quem vive da vontade divina por isso minha filha podes entrar quando quiseres nos mares da tua mãe minha divina vontade te apoia e com ela terás livre o passo e a entrada e mais ela te espera te quer com ela e a nós e a ela nos tornará duplamente felizes por causa de tua felicidade nos 31 dias com Maria ela nos ensina as lições de como se viver na divina vontade de ser como ela pois ela diz que tudo que se deu a ela foi a divina vontade que a gente fez nela que ela não era nada humilde criatura e aqui nos mostra que podemos nadar nos mares dos atributos que ela recebeu nunca seremos exatamente como Nossa Senhora pois ela é a primeira ela é a rainha mas gozaremos da mesma felicidade conforme o nosso despojamento da nossa vontade humana ela que tudo deu a Deus de Deus tudo recebeu igualmente o que tudo dermos a ele o tudo também receberemos dele que é propriamente ele receberemos o tudo que é ele mas como no trecho que eu meditava antes uma sombra de apego uma sombra por menor que seja tem outro trecho que vai falar um alfinete que seja de sua vontade humana que você quer reter consigo é obstáculo para que essa divina vontade não tenha o livre curso na sua alma então é preciso o despojamento total é necessário o dar-se por inteiro para recebê-lo também como um teiro é que essa criatura possa viver aqui e ela nos tornará duplamente felizes por causa da tua felicidade nós nos sentimos mais felizes em dar e quando a criatura não toma nossos bens sufoca em nós a felicidade que queremos dar-lhe que é os que resistem em guardar algo para si de si mesmo por isso não quero que esteja oprimida hoje é a festa maior porque a divina vontade teve vida na rainha do céu foi a festa de todas as festas foi o primeiro beijo o primeiro abraço divino que a criatura dava a seu criador em virtude de nosso fiat que a soberana criança possuía a criatura que se sentava à mesa com seu criador aquilo que mostra que Luísa se via indigna se via miserável para poder compartilhar de tamanho bem então ou seja aqui ela se volta para ela ela retém algo dela no caso a miséria dela mas Jesus vem nos chamar atenção para exatamente isso até isso temos que desapegar por nós mesmo nada podemos é como a própria Nossa Senhora disse tudo que foi feito nela foi a divina vontade por meio dela ela não seria capaz de nada é o que Jesus diz sem mim nada podeis fazer então tudo é a divina vontade agindo e operando em nós por nós mesmos nada podemos é onde Jesus diz para ela não se abater porque ela pode gozar dos mesmos mais de felicidade de Nossa Senhora e tal é que ela está do lado de Nossa Senhora ela é parte integrante da Santíssima Trindade que foi estabelecida na terra cuja qual é Jesus Maria e Luisa então tudo isso por quê? por conta de uma vontade querida a vontade divina que a elevou a tal grau e agora cada um dos filhos da divina vontade pode gozar dessa mesma felicidade e ao grau a qual será levado restar aos cuidados da divina vontade é ela quem define é ela quem decide claro que também está nas mãos de cada um porque isso vai depender do despojamento a abertura que cada um há de dar a esses conhecimentos e a adesão a eles como diz quem mais se esvaziar quem mais se doar mais há de receber mais há de conhecer quanto maior a intimidade a busca por Jesus maior os conhecimentos e portanto maior as luzes maior proximidade dele então como diz o trecho o único que pode barrar a graça de se viver na divina vontade somos nós mesmos com a nossa vontade humana e do contrário somos nós os que pode dar a ela total liberdade de agir plenamente em nós e fazer de nós aquilo que bem ela quiser então continuando assim hoje é também a tua festa de modo especial pela missão que te deu a minha divina a minha divina vontade por isso venha aos mares da imaculada rainha para desfrutar da sua e tua festa e acaba o que Jesus foi revelar é a festa das duas a festa da imaculada conceição a festa da divina vontade na imaculada conceição na virgem maria e a festa que acaba sendo também a festa da divina vontade na pessoa da Luísa que é a primeira criatura humana com o germe do pecado que largou a sua vida a sua vontade própria para viver da vontade divina então dá um nó na cabeça né é difícil compreender isso mas assim a missão da Luísa de certa forma é é maior do que a missão de Nossa Senhora no sentido que Nossa Senhora deu a luz né a humanidade divina e a Luísa deu a deu a vida né a vida divina né no humano claro que não superará a Virgem Maria porque ela foi a primeira ela é a rainha mas Luísa está ao seu lado sendo as duas de suma importância né de suma importância a tal modo que é o que Jesus diz aqui né por isso venha aos mares da Imaculada rainha para desfrutar da sua e tua festa é a festa das duas então me senti transportando de mim mesma nestes mares intermináveis mas me faltam palavras para dizer o que senti por isso melhor coloco ponto e sigo adiante é um mistério imenso depois disso no dia em que o confessor leu publicamente o que está escrito no 15º volume sobre a Imaculada Conceição meu amado Jesus conforme eu ouvi que ele ia fazia festa dentro de mim e me disse minha filha como estou contente pode-se dizer que hoje minha mãe soberana recebe da igreja as honras divinas honrando nela como o primeiro ato de sua vida a vida da divina vontade estas são as maiores honras que lhe podem ser dadas porque o querer humano nunca teve vida nela mas sim sempre sempre a divina vontade o segredo de sua santidade de seu nível poder beleza e grandeza e todo o resto foi meu Fiat que com seu calor extinguiu a mancha de origem e a concebeu imaculada e pura e a minha igreja em vez de honrar a minha vontade e a minha igreja e a minha igreja em vez de honrar a minha vontade divina causa primeira e ato primeiro honrava os efeitos dela e proclamava imaculada concebida sem pecado pode-se dizer que a igreja lhe dava as honras humanas e não as honras divinas as quais justamente se merece porque uma vontade divina teve vida contínua nela e isto era uma dor para mim e para ela porque nem eu recebia de minha igreja as honras de uma vontade divina habitante da rainha do céu nem ela as honras devidas por ter dado nela o lugar para formar a vida do Fiat Supremo por isso hoje ao fazer conhecer que tudo foi nela o prodígio de meu querer e que todas suas outras prerrogativas e privilégios foram em ordem secundária e como consequência dos efeitos daquela vontade divina que a dominava pode-se dizer que hoje se festeja com decência glória divina e magnificência a festa da imaculada conceição que se pode chamar com mais verdade a concepção da divina vontade na soberana do céu e esta concepção foi a causa de tudo que é e fez e dos grandes prodígios desta celestial menina depois disso com um ênfase mais suave acrescentou minha filha como era belo prazeroso ver esta celestial menina desde sua imaculada conceição se olhava e se via sua pequena terra tirada da estirpe humana e dentro desta pequena terra se via o sol de nosso eterno querer que não o podendo conter transbordava fora transbordava fora dela e se estendia tanto que enchia céu e terra fizemos um prodígio de nossa onipotência para fazer que a pequena terra da pequena rainha pudesse encerrar o sol de nosso querer divino assim que se via terra e sol por isso tudo que fazia se pensava se falava se operava se caminhava seus pensamentos eram raios de luz suas palavras se convertiam em luz tudo era luz que saía dela porque sendo sua pequena terra menor que o sol imenso que encerrava seus atos se perdiam na luz e como esta pequena terra da soberana celestial era vivificada animada e conservada continuamente pelo sol de meu fiat via-se sempre florida mais dos mais belos floreios que davam em frutos docíssimos de atrair nossos olhares divinos e ficar arrebatados mas tanto que não podíamos fazer menos que olhá-la tanto era a beleza e a felicidade que nos dava toda bela era a virgem imaculada sua beleza era encantadora e arrebatadora basta dizer que era um prodígio de nosso querer para dizer tudo ó se as criaturas soubessem o que significa viver da vontade de Deus por ir uma vida para conhecê-la e viver nela vejamos o que a divina vontade fez a nossa senhora desde a graça dela ser concebida imaculada e ao longo de todo decorrer da sua vida o que a divina vontade fez concebeu a ela a graça de ser a mãe de Deus tudo atributos da divina vontade então prover a Deus que renunciemos a nossa vontade os nossos anseios os nossos desejos por mais santos ilícitos que sejam para aderirmos ao seu divino querer e vivermos dele para ele a se mover apenas em direção em correspondência a essa vontade divina querida por Deus a cada um de nós Jesus eu confio em vós em nome do Pai do Filho do Espírito Santo amém enfia-te